Bom galera, vamos lá. Do nada a sua TV apagou, tá? Você ligou aí a sua TV e ela apagou, não liga mais, né? Aqui é da marca Filco, tá pessoal? Mas vai servir pra qualquer marca, tá? O que acontece? Você vai ligar a sua TV, né? Tá com a luz acesa lá, mas a gente vai ligar ela, ó. Apagou a luz. Vocês vão conseguir ver, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? PH Filco escrito, ó. Ó, tá vendo? Ó. Aí vai começar a girar a bolinha daqui a pouco, ó. Tá vendo? Ó, H, P, H aí, ó. Ó a bolinha aqui no meio girando. Vocês estão vendo, pessoal? Você ainda consegue ver a imagem por trás, tá? Tá vendo? Aí, ó. O que acontece, pessoal? Placas de LED queimadas, tá? As placas de LED queimaram dessa TV. Tá comigo já há uns 6 ou 7 anos essa TV, mais ou menos. E as placas de LED apagaram, então não consegue ver a imagem. Não tem como você ver a imagem, tá, pessoal? Já comprei aqui no Mercado Livre as placas de LED, tá? E aí vem comigo aí que eu vou mostrar pra vocês como é que troca, tá? Lembrando, galera, que esse procedimento que eu tô mostrando pra vocês é só se você ligar a TV você conseguir ver de fundo a imagem lá, tá? Né? É... Não tá aparecendo a imagem porque os LEDs, né, que iluminam a tela, né, estão apagados, né? Às vezes queimou só um, mas eles são ligados em série. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo aí, beleza? Valeu. Por enquanto. Pessoal, antes de abrir a TV aqui pra mostrar pra vocês como é que troca os LEDs, tá, pessoal? Você vai comprar o LED da sua respectiva TV, pessoal, através do modelo, tá? Esse daqui, ó, é, ó. É o TV PH, pá, 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 estão vendo aí, ó. PH 39 NU, né, D, S, G, W, A, tá? Cada TV tem o seu modelo no Mercado Livre, tá, pessoal? Não são iguais as placas de LED, tá? Então vocês precisam comprar correspondente à sua TV. Lá vocês vão encontrar de todas as TVs, mas tem que jogar o modelo da sua TV. Valeu? Pessoal, ó, tá aqui então a TV aberta, tá? Aqui está a tela, tá, galera? Ó, é um pouquinho chatinho de tirar, mas dá pra fazer em casa numa boa. Desfocou aqui agora, ó. Aqui estão os LEDs, galera, que vão ser trocados, ó. Tá vendo, ó? São placas de LED, ó. Cada um desse daqui é um LED, ó, tá? Então, como é que vai tirar aqui, ó? Tem os parafusinhos, galera, ó. Isso aqui é só um papel branco, tá, ó? Papel de proteção, ó. Parafuso, parafuso, parafuso. Cada pontinho preto desse é um parafuso, ó. É encaixe, tá, galera? Você vai tirar uma placa de LED que tá zoada e colocar a outra. São quatro, ó. Uma aqui, tá vendo, ó, nesse lugar. Outro aqui, ó. E as outras duas estão aqui, ó, tá? Cadê? Aqui, ó. Aqui tem mais duas, tá? Que foi comprado aí no Mercado Livre, tá, galera? Então, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Vem embaladinho assim, tá, galera? Aqui, ó. Por isso que a sua TV, então, pessoal, ela... Ó. Por isso que a sua TV, ela escurece, tá, galera? Por quê? Porque queima esses LEDs aqui, ó. E eles são ligados em série, tá, pessoal, ó. Estão ligados em série. Se um parar de funcionar, para todos. Vocês estão entendendo, então? Ó. Bora colocar aí, ó. Cada placa dessa daqui é no lugar que tá lá. Tá vendo, ó. Vou desmontar aqui e já mostro pra vocês. Aí estão, pessoal. As placas de LED, ó. Queimadas, tá? Como eu falei. Às vezes queimou só um desse daqui, ó. Ó. Em qualquer placa. Ó. São todas interligadas, ó. Deixa de passar a corrente, tá, ó. Aqui, galera, ó. É um durexinho, ó. Vem tirando o durexinho, ó. Ó. Até cortar também, porque não tem problema, ó. Ela vai soltando, tá, ó. Aí, ó. Tá? E encaixar aqui. Aqui estão os lugares dos encaixes, pessoal. Tá, ó. Ó. Que também tem nessa daqui, ó. Ó. Que eu comprei, né, ó. Tá vendo os encaixezinhos? Não tem segredo, galera, ó. Aí, ó. Por isso que a sua TV tá... Escura, tá. É isso aqui é o que clareia atrás, né. Tem a placa branca aqui. Ó. Essa placa branca fica aqui. Então, clareia pra sair a... A imagem lá, tá, pessoal. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é melhor que você pagar aí... É... 300, 400, 400 pau pra fazer esse trampo no Benetronica. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Galera, chegou a hora da verdade. TV remontada. Estou com o controle na mão. Vou ligar ela pela primeira vez. Aqui estão as placas, então, de LED, tá, pessoal? Já retiradas aí, ó. Ó. Tá? Ali é a cama do gato. Vamos lá, então, pessoal. Hora da verdade, hein. Será que vai funcionar? Se não funcionar, vocês vão me matar, né? Mas eu acho que era isso mesmo. Vamos ver, né, pessoal. Luzinha, ela tá acesa, né? Standby. Vamos ligar aqui, então, ó. Vamos ver. Opa! Já funcionou, hein, galera? Vocês lembram o filco lá que tava escuro no começo? Os LEDs é isso aqui, pessoal. Eles iluminam, aí, ó. Eles iluminam a tela da frente, né? Os LEDs ficam por trás. E eles iluminam a tela da frente. Ó, pelo que eu vi, funcionou, hein, galera? Vai ficar filé o bagulho, hein? Vamos ver aí. A imagem chegando, hein? Deixa eu ver se tá ligado aqui o receptor. Tá, tá ligado. Vamos ver. Olha! Que legal! Voltou! Aí, galera, ó. Você acha que eu ia gastar aí uma moeda aí na eletrônica, ó? Funcionou. Normal, galera, ó. Só tem uma questãozinha que os LEDs são paralelos, mas, meu, de boa. Viu, pessoal? Serve pra qualquer TV, tá, galera? Isso aí, tá? Essa dica que eu dei. Qualquer TV. Samsung, Philco, Sharp, LG, NOC, entendeu? Tá? Tela escura, então, ó. Troca os LEDs, pessoal. Funciona de boa, tá? Aí, ó. Ficou bom, né, pessoal? Ficou da hora. Fechou? Tamo junto, se inscrevam no canal. E é o seguinte, hein? Os donos de eletrônica vai ficar maluco com essa dica, hein, pessoal. Os caras vão perder cliente. Mas é nóis. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL